Opa! Eduardo Henrique da Tremac, tudo bom? Dá uma olhada nessa cafeteira profissional aqui, tá? Eduardo, pra que que serve uma cafeteira? Eu tô falando cafeteira, mas é um grande reservatório de água quente, tá? Ou então líquidos quentes, por exemplo, tá? Então aqui, se você quiser colocar café, cabem aqui em cada cuba dessa aqui, a gente vai chamar de bojo, beleza? Em cada cuba desse lado aqui, cabem 6 litros, tá? Então, o que que acontece? Vamos supor, se for café, você vai pôr a água aqui dentro, beleza? Dentro desse buraquinho aqui, beleza? Você vai encher praticamente toda essa região que você tá vendo aqui de água. Então, essa água que vai esquentar e vai esquentar o café ou então a água quente que você colocar aqui, ou leite, ou chá, enfim, o que você quiser. Qual que é a vantagem? Por que que o café, ele mantém o sabor por muito mais tempo, tá? Ele vai ficar com sabor aqui em banho-maria, então ele vai ficar aquecido em banho-maria. Estivesse esquentando o próprio café ali, entendeu? Direto na resistência, direto no fogo, entendeu? Como ele fica no banho-maria, ele fica mais puro. Fica uma delícia o tempo todo. Mas meu café é ruim, ele resolve o problema? Claro que não, o café vai continuar sendo ruim. Por quê? Por quê? Ele é o café coado, se você for passar café, tá? Ele já acompanha aqui, ó, o coador. Coador normal e o suportezinho. Tu vai colocar aqui, você vai pegar a água, vai ferver a água no fogão, ou se você quiser, dá pra você pegar, esquentar a própria água aqui e passar. Só que pra você passar o café aqui, com essa água, você vai ter que aquecer muito. Vai demorar muito tempo pra ela chegar na temperatura boa. Então eu tô aqui que sugiro, faça, ferva a água no seu fogão e coloca a quantidade aqui de café e aí você só passa, tá? Eduardo, eu posso pôr o outro lado de leite? Porque aí se alguém pedir um pingado ou um café com leite, eu posso fazer? Sim, aí aqui desse lado você põe o leite também, tá? Lembrando, esse recipiente aqui, ele é de aço inox, entendeu? Então é próprio pra ter contato com o alimento. Então não tem risco ali, nenhuma saúde, belezinha? E detalhe, o que dá pra você fazer ainda, tá? Dá pra você pegar e usar essa água quente que tá aqui dentro pra você fazer alguma outra coisa, entendeu? Ah, Eduardo, minha louça aqui, por exemplo, eu gosto de lavar com água quente. Vem aqui e pega na torneira do meio, entendeu? Essa torneira sai o café, essa torneira sai o chá ou o leite e essa daqui vai drenar a água quente. Eduardo, eu não quero drenar pela frente. O que eu posso fazer? Você pode vir aqui, ó, na parte traseira. A pingadeira é solta, tá, gente? Você vem aqui na parte traseira e usa essa torneirinha que tem aqui pra você fazer a drenagem. Você pode encaixar uma rosca ali com um caninho e você nem precisa fazer esse movimento que eu tô fazendo aqui. É só você abrir e fechar que você drena a água que tá lá dentro. Belezinha? Fechou? Ah, deixa eu tirar aqui então as medidas pra você ver e ver se vai caber no seu balcão aí, ok? Ó, as medidas dela, a largura total, tá, é 42 centímetros. A profundidade daqui da frente, da ponta da torneira, até aqui atrás, tá? A gente tem aqui, ó, 38 centímetros, beleza? E a altura total, até na pontinha aqui da tampa, temos exatamente 63 centímetros, tá? Beleza? E detalhe, acompanha dois coadores, um pra cada lado, ok? E não serve só pra café. Serve, por exemplo, você manter a água quente aqui, entendeu? E você, por exemplo, tirar a água quente de dentro das cubas e você fazer um mate, por exemplo, um tererê gelado, né? Enfim, você entendeu? Ó, e detalhe, tá? A gente tem tudo isso aqui de modelo, tá? Desse modelo aqui. Então vai até 50 litros, belezinha? Então tem esse aqui que é 6. Detalhe, não é que é 6. São 12 litros, por quê? Cada cuba cabem 6 litros de líquido, entendeu? Então sempre é assim, no modelo de 50 litros, por exemplo, cada cuba cabem 25 litros, beleza? É assim que é o cálculo, tá? E eu tenho todos os modelos, é só você escolher. Falando em modelo, deixa eu falar um trepcê. Você sabia que dá pra você comprar aqui na Tremac, no boleto parcelado ou no crediário? Enfim, tá? Simples assim. Você manda seu CPF e a gente te manda a simulação. Quanto que fica, já com frete, com tudo incluso, tá? Quanto que fica, e aí você pega, simplesmente paga a entrada. Então vamos supor que ficou 12 vezes de 150 reais. O que é que você vai fazer? Você vai pagar o valor de 150 reais, entendeu? De entrada, e aí a gente vai te mandar a mercadoria. E você vai pagar as outras 11 parcelas, depois que ela chegar aí. Simples assim, tá? Beleza? E é o banco que avisa a gente, e aí você continua pagando pro banco, beleza? É uma maravilha. É claro, se você quiser, dá pra você fazer assim, ó. Vai ali no nosso site, igual você tá vendo do ladinho. Escolhe o modelo que você quer. Se é igual essa daqui, com 12 litros, né? 6 de cada lado, ou de 50, enfim. E aí você pode clicar em comprar, e aí você finaliza a compra normal, tá? E aí a gente vai fazer o envio do pedido aí pra você. Belezinha? Fechou? Outra coisa, tá? Deixa eu falar um negócio que eu esqueci. Tá gostando do vídeo? Curte! Aperta o joinha aí, aperta o like, aperta o coraçãozinho, porque isso pra mim é o termômetro. Se eu tô gravando o vídeo certo, se eu tô falando o que eu tenho que falar, se realmente eu tô conseguindo te ajudar, tá? Eu sei que você talvez vai comprar isso aí na sua cidade. Não tem problema. Meu negócio aqui é te ajudar o CV, se realmente é essa cafeteira que você quer, e o CV todos os detalhezinhos dela, entendeu? Pelo menos aí você não fica com dúvida nenhuma na hora que você tá fazendo a compra. Beleza? Não importa se é online ou então se é fisicamente. Ok? Beleza? E não esquece de se inscrever, tá? Tem um monte de vídeo bacana, entrevista com o pessoal, tem os cursos que a gente dá, às vezes acaba subindo uma dica ali de graça também. Quem fica ligado? Quem tá inscrito aqui no canal, então aperta aqui se inscrever. Se você estiver vendo a gente na rede social, se inscreve lá também, segue a gente, tá? Ó, se você não segue a gente no Instagram, é esse aí, ó, que tá aqui do ladinho, ó. Clica nesse card aqui que você já vai direto pro Instagram pra acompanhar a gente. Belezinha? Fechou? Claro, a gente também tá no Facebook, no TikTok, tudo com uma arroba Tremac. Tá ok? Obrigado, abraço e sucesso pro Cê, tá?